Atenção e atenção, olha, Raíssa Lacerda, vereadora, ela desistiu da candidatura ao cargo de vereadora. Acaba de chegar a informação, Raíssa Lacerda desistiu, não será mais candidata à vereadora. Foi surpresa, aliás, ela foi presa durante a operação Território Livre. Ela, ela continua como vereadora, porque ela tem um mandato que termina agora em 31 de dezembro. Ela era candidata à reeleição, desistiu, ela disse que não é mais, não quer ser candidata. Os detalhes agora, agora, Diego Lima. Boa tarde, Diego Lima, Diegão. Cidade em ação. Boa tarde, Samuca, boa tarde, Paraíba. Eu estou aqui no cartório eleitoral, onde foi protocolado na manhã de hoje o pedido de renúncia de candidatura da vereadora Raíssa Lacerda do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. A carta de renúncia tem assinatura do dia 23 deste mês. No entanto, só foi protocolada hoje às 10 horas da manhã. Como todos acompanharam no Cidade em Ação, a vereadora foi presa na quinta-feira da semana passada, dia 19, na segunda fase da Operação Território Livre, que combate o crime de aliciamento violento de eleitores. A vereadora está lá em Mangabeira, no presídio Bom Pastor. O Júlia Maranhão hoje completa, exatamente hoje, Samuca, oito dias. Foi quinta da semana passada, quinta de hoje, oito dias da prisão da vereadora. E não haveria sentido manter a candidatura dela lá presa. E aí, uma decisão em comum acordo dela e o esposo e os seus familiares. Ela protocolou hoje o pedido de renúncia de sua candidatura. Ela, no entanto, se mantém no mandato, vereadora com todos os direitos de vereadora. Mas continua presa e não é mais candidata às eleições deste ano. Volto contigo. Outro detalhe, Samuca, houve um impasse também com relação ao magistrado que vai ficar presidindo o processo da vereadora da Operação Território Livre. Inicialmente, estava a doutora Virgínia Novaes, houve uma mudança ontem e passou aí para o juiz Adício Fabrício. E hoje, o TRE comunicou que o processo vai para a juíza Maria Lúcia de Fátima Ramalho. Portanto, a nova relatora, aliás, a nova juíza titular desse processo que investiga o aliciamento violento de eleitores aqui em João Pessoa. Volto contigo no estúdio. Pois é, então está aí. Raíssa Lacerda é vereadora, está como vereadora. O mandato dela termina em 31 de dezembro e ela está presa. E ela era candidata à reeleição. Então, na prisão, ela foi presa. Assessores dela também foram presos, alguns, parece-me, três, mais três, que foram liberados com tornozeleira eletrônica. Estou em casa, mas ela continua presa. E aí ela resolveu desistir. Não tem sentido, ela está presa. E aí? Não é? Há um prejuízo grande na campanha eleitoral dela. Então, ela, por bem, desistiu. Ou se ela também teria desistido. Ó, desistiu, não quero saber mais. Tentar ficar livre desse processo, lutar pela liberdade e cuidar da vida. Não é? Aí, Salaceta, o pai dela foi deputado estadual durante 40 anos, foi vice-governador. Ela é de uma família tradicional. Eu abandonava o meu irmão, chutava o pau da barraca, abandonava, não queria nem saber mais de político. Ia viver a vida. Tem de o que viver. Você tem de uma família tradicional, o pai dela deixou algo para ela sobreviver e bem. Então, eu abandonava, porque é pressão, meu compadre. Olha.